Smoke weed everyday Smoke weed everyday Esse intro cê fez aí ficou um cuma Aperto o número 1, liga! LIGO! PUTA VIDA! Bow down to the, bow down to the king Bow down to the, bow down to the king Bow down to the king How do you actually do it again That's what I might do How do I'm gonna try? How am I gonna pull it out? You want to try? I don't want that Day save Before Microsoft Day save Day save Day save Day save Filho no chão! lança só balística vai tomar piercing ah vou olha o piercing ali acabou a bala essa merda como assim? assim eu atirei e ficou sem bala 104 para 0 e o Bruno me matou no barilho a gente vai perdendo a round de polícia ele não era pra te matar no barilho eu olhei ali onde estava e pensei é ele já saiu ali então vamos lá descer 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 eu escrevi uma coisa errada ali eu escrevi errado eu escrevi errado arroba dvc aqui ó marcus pra demonstrar minha gratidão pega minha python eu peguei ó acertou olha essa python aqui na minha frente mas eu to com ela olha acertou eu sou pode caramba e aí e aí barabarabara eu vou Boa, meu Deus! Pode ficar 5, você é louco? Parei de novo! Ficou em casa! Eu tenho que pegar todas as balas que eu atirei nele, né? Como assim? Eu não sou cachorro não Ah, ligou! Ligou, eu vou ficar revoltado O mundo já morreu E já se fudeu Eu não tenho que trocar rápida, né? Senhor das tropas rápida UUUUUU Como assim? Eu fiquei exaltado Como assim, cara? Ô Bruno, tá mirando aonde, velho? No miojo? Você tá muito engraçado ali, velho Printa? Printa lá, bota na minha câmera e printa Eu já vi, eu tô vendo agora essa porra Printa, velho Pra te gerar um print Eu não quero tirar print Por que que tá engraçado? Tu ali, velho Tô derrata Onde é que eu tô? Virando com uma arma invisível Eu? Claro Mas eu tô morto? Ó, olha o gás de K5 Aeeeeee, porra Mas eu já tô morto Mas mesmo assim, tava mirando com uma arma invisível Morto ainda Que? Como assim? Como assim? Dois estrelinhas moram pra uma K5 Você vai ver na segunda? Tomei o cara UAU Ah, você acerteu o cara, velho Tu é UAU o que? Nove Nove Estrelinha quicando o Marcos Vou clicar o estrelinha Eeeeeee Quando acabar o round eu vou clicar a estrelinha Kika Kika Isso aí Escrevi errado Chat short aí, parabéns para os envolvidos Dois Um Tchau Nove Nove Dá nove Uhuuu Nove 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 E vai embora mesmo, velho Ah, tinha que ser mais dois Aí mais um Não, tava chiquita porque tem uma mancha dele Nove rapido Ah, não vai clicar Que merda Nove Clica no nove, alguém Aê, ele saiu É, agora eu falei, o time desse toca com uma mancha Nove rapido Ah, não vai clicar Que merda Nove E vai embora mesmo, velho Ah, mais dois Aê, mais dois Aê, mais um 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 Ah, não vai clicar Uh E aí